agora que nós já fizemos esse espurinho no lateral do copinho vamos agora colocar o substrato é simples você faz com a mão mesmo então pessoal os copinhos aqui já estão todos cheios agora eu vou plantar brócolis vou plantar brócolis nesse copinho aqui eu vou cortar o saquinho aqui essa semente a gente compra aí mesmo nesses lugares aí às vezes em casa de ração, de cultura, mercado também tem, mercado às vezes tem tá, e a gente corta aqui é simples olha o tamanho dessas sementes são pequenas, e pouquinhas, são bem pequenininhas aí que eu faço o seguinte, eu vou colocando de duas em duas para não ficar um vídeo longo vamos dar uma pausinha e já mostra então pessoal eu já coloquei já duas sementes em cada copinho, agora o outro processo que eu faço, eu empurro um pouquinho com o dedo e cubro empurro elas um pouquinho mais ou menos meio centímetro com o dedo e é isso aí, eu faço tudo isso aqui, depois eu pego um borrifador e faço uma rega né, eu deixo tudo regado tudo bem molhadinho, porque às vezes o que acontece, teve uma cliente minha que ela até fez nesses copinhos né, ela falou seu bem-vindo eu fiz lá nos copinhos só porque não nasceu eu falei mas o que você fez assim que não nasceu, ela falou não eu coloquei lá na sombra igual você falou tal eu falei mas não nasceu porque, eu falei mas você cuidou direitinho, ela falou não eu deixei lá, eu molhei bem molhadinho só porque eu saí de férias e fui viajar, eu fiquei dez dias fora, quando eu cheguei não tinha brotado nenhuma não tem lógica, porque quando você põe a semente você tem que cuidar, você tem sempre que regar tudo direitinho então é fundamental né, você regar para dela né, ela incluir nascer a semente né, porque senão não vai para frente mesmo né aí no segundo passo ela já fez direitinho, hoje ela tá já lá com as plantas vigorosa, bonita, ela falou realmente você tem razão então vamos cuidar das nossas plantinhas direito né, porque é só uma semente que a gente vai deixar no canto tá bom pessoal se inscreva eu queria pedir para você, para você deixar o like de vocês e não esquecer de se inscrever no meu canal assim vocês estão me ajudando ao crescimento do meu canal tá bom, muito obrigado a todos e até um próximo vídeo tá bom